Música Boa noite, Sanuaro Boletim em Tempo. Um homem matou a própria mãe depois que ela tentou separar uma briga entre ele e o irmão. O caso foi no Coroado, zona leste da capital. Eram seis da manhã quando os vizinhos ouviram o barulho da confusão. Segundo a polícia, Erenilson Magalhães Guimarães, de 23 anos, assassinou a mãe Joana Dark Magalhães, de 56. No momento do crime, o suspeito estava bêbado e sob efeito de drogas. Erenilson chegou aqui na casa onde mora com a mãe, no Beco São Luís, com uma sacola de roupas que teriam sido roubadas de uma vizinha. O irmão mais velho percebeu que Erenilson havia furtado esses materiais e começou a discutir com ele. O suspeito tentou esfaquear o irmão mais velho, mas a mãe tentou apartar a briga e acabou sendo atingida. Ele veio, pegou uma sacola lá em cima e trouxe pra cá, né? Aí chegou aqui, aí a dona da sacola veio atrás dele. Chegou aí, ele pegou a sacola e entregou pra ela. Aí ele ficou com raio, pegou a faca e partiu pra cima dele. Foi quando a mãe entrou na frente que pegou a facada. Joana recebeu um golpe no peito. O suspeito conseguiu fugir. No local, o outro filho não quis falar com a equipe de reportagem. Dois peitos, pelo menos, um golpe da minha mãe. Por favor, por favor, por favor, por favor. Para eles, por conta do roubo à vizinha, a própria mãe teria se irritado com Erenilson. E com raiva, desferiu os golpes contra ela. Joana chegou a ser levada ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. Erenilson continua foragido. O caso foi registrado no primeiro DIP. É, é uma covardia que ele fez com a mãe dele, né? Forar ou não matar ela, né? Por causa do próprio irmão, né? Força eu, isso aí não deixava fácil não, porque uma pessoa casesse com a própria mãe, né? Erenilson já tem o mandado de prisão preventiva contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ligar para o 988-42-1593 ou 190. A taxa de inadimplência do IPVA tem crescido e mais de 100 mil donos de veículos ainda não pagaram o licenciamento referente aos últimos cinco anos. Estou achando muito injusto, porque a gente já paga uma série de impostos e tem as outras coisas também que a gente tem que conseguir para o nosso próprio sobrevivência. Está muito caro o IPVA. É, está difícil mesmo conseguir pagar tudo. Licenciamento IPVA tem causado dor de cabeça. É um absurdo, é muito caro. Não tem condições? Não tem condições, de jeito nenhum. Com esse preço da gasolina que está também, não dá para pagar isso tanto. Para conseguir licenciar o veículo, é preciso pagar antes as multas e os impostos, o que inclui o IPVA. O dono do carro tem até dois meses depois da data de vencimento para fazer isso. Mas nem assim tem dado. A taxa de inadimplência esse ano disparou. Na Secretaria da Fazenda, que arrecada o IPVA, chega a 13%. O que pode acontecer em relação ao IPVA é esse débito ser autuado, ser lavrado um alto de infração, ser inscrito em dívida ativa. E a dívida ativa passa a ser um título. Esse título pode ser tanto protestado quanto até ser levado aos órgãos que a gente chama credores, que são o Serasa. Hoje o Estado trabalha com o Serasa. No Detran, a taxa de inadimplência chega aos 60%. Tem muito carro com documento vencido circulando na cidade. E o Departamento de Trânsito sabe disso. Nós entendemos que a crise, infelizmente, ela chegou aí para abalar não só o nosso Estado, mas o Brasil todo. Muitas pessoas que infelizmente estão desempregadas e a gente tem tudo isso. Dos 180 mil donos de veículos que devem a taxa de licenciamento anual nos últimos cinco anos, apenas 15% pagaram. As pessoas que têm disposição de negociar com o Estado, procuram o Detran, procuram a Secretaria de Fazenda, para que nós possamos fazer essa negociação, para que as pessoas possam andar com tranquilidade. Quem deve pode ter o nome incluído na dívida ativa, ter os bens bloqueados e pagar outros custos. Confira agora os desaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação, com o repórter Diogo Dias. Vamos às notícias. Pelo menos 40% dos ingressos disponíveis para as partidas de futebol dos Jogos Unidos de 2016 na área da Amazônia já foram vendidos. O comitê espera ter casa cheia em Manaus. Mais de 100 mil ingressos já foram disponibilizados para os Jogos aqui da capital. Revoltados com a constante falta de água, moradores de bairros Nova Vitória e Santo Inês, localizados na zona leste de Manaus, ameaçam não pagar a taxa de consumo destimente como forma de protesto. Essas e outras informações você acompanha no seu jornal Amazonas em tempo, edição de amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.